Olá, olá você meu telespectador, me encontra aqui na sala Minas Gerais em nome da FDG, que é a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, completando 25 anos e que tem uma surpresa para você. Antes, aqui Jaqueline, Jaqueline? Vai ser. Vai ser que se incorpora aqui a nossa produção hoje aqui, mesmo porque é muita gente, a gente que faz e acontece e que aplaude justamente esse trabalho da Fundação Mudando o Futuro pela Educação, é o banner que está ali. Preparada aí, né? Preparada, são muitos entrevistados, a noite está maravilhosa, a gente vai ter uma apresentação incrível hoje. Ali, ali, ali. Exato. Vamos lá. Esse trio maravilhoso, né? Italiano. Italiano. E vai ser uma apresentação única na capital mineira, gente. Está rodando aí Brasil afora e os mineiros hoje fazem fila aqui para aplaudir essa iniciativa. Preparada? Preparada. Vamos lá, comemorar esses 25 anos. Melhor do que a gente falar é você chegar junto. Vem com a gente! Uh! Bem, eu abro o programa com o Rodrigo Odói, é gente que faz e acontece e faz pela educação sobretudo. Parabéns em nome aqui da Band, os companheiros também do jornal Tempo aqui, parceiros também. Mas eu queria que você situasse aqui o nosso telespectador, esse trabalho de vocês que tem uma parceria com o Estado e que tem em pauta a educação. É isso aí, Paulo. São 25 anos que a fundação existe e nosso trabalho aqui é 100% voltado para a melhoria da educação e, principalmente, a educação pública básica, que nós entendemos que é o principal desafio do país hoje. É o que moverá o país para frente nos próximos anos, educar bem nossas crianças e jovens. E de que forma que a fundação interage exatamente nesse sentido de dar essa infraestrutura, esse patamar exatamente para essa lacuna aí no Brasil aqui? São parcerias que vocês fazem com diversos estados, obviamente, aí também, mas independente de Minas Gerais também. Exatamente. Em Minas Gerais nós ajudamos o governo, a Secretaria de Educação de Minas, no projeto Gestão pela Aprendizagem, que envolve justamente o quê? É ajudar a rede a se planejar melhor, a colocar metas de melhoria do ensino-aprendizagem, que é o grande foco nosso, colocar metas, achar as causas principais pelas quais os alunos não estão aprendendo o necessário. Um diagnóstico, então. Além disso, um diagnóstico e um plano de ação. E além disso, o plano de ação nós ajudamos a ser implementado. Isso hoje está correndo em 900 escolas, 899 escolas para ser mais... Sob supervisão de vocês? Exatamente, e claro, tendo como protagonistas os gestores da rede estadual de educação e os professores. Esses, sim, são os grandes protagonistas do processo de melhoria que nós estamos participando. Nossa visão, educação e cultura andam juntos, mas aqui... Não foi à toa que você escolheu. Fala de novo aqui, quem quer hoje esse trio aí? Ah, o trio são espetaculares, são três jovens italianos que vêm rodando o mundo, cantando um gênero que é clássico, que é a ópera, fundindo com pop. Então a gente vai ver aqui hoje um espetáculo. E quem é aquele senhor ali? Eu conheço ali, quem é ele? Aqui ele é o senhor instituidor, um dos instituidores da fundação. Vem cá, representa ele aqui, o programa é espontâneo aqui. Quem que é ele? Quem que é ele aqui? Professor Godoy, tudo bem? Professor Godoy, prazer, parabéns aí também. Eu queria que o senhor desse aqui, exatamente para o nosso telespectador, para Minas Gerais que a gente está falando, exatamente esse trabalho maravilhoso que vocês fazem à frente da fundação. E ela começou como? 25 anos atrás, como é que foi a semente inicial desse projeto? É, nós já tínhamos uma trajetória na universidade. Depois de terminar a nossa missão na universidade, nós tínhamos que continuar o trabalho, era continuar a difundir a gestão Brasil afora. Então, instituímos a FDG no final de 97, mas ela começou a funcionar em 98. Então, é... Com quais pilares? É, inicialmente nós tínhamos que difundir a gestão para empresas, todas as instituições. Fizemos isso, uma coisa muito bem sucedida. Houve uma época que nós estávamos trabalhando com 50% do PIB brasileiro, dando assistência a empresas. Mas a partir de 2003, nós estamos dedicados somente à área educacional, ao ensino básico. Temos uma trajetória de trabalho em 12 estados, resultados muito relevantes e muito importantes. e espero expandir e dar um exemplo para o país que a gestão realmente funciona, que melhora os resultados. Não tenho... Eu tenho a pretensão, nós temos todos na Fundação, a pretensão de sermos avaliados na régua internacional, além até do IDEB. Nós queremos dar um exemplo para o país, a partir aqui de Minas Gerais, que é o nosso maior projeto do momento, de que é possível uma melhoria substancial através da aplicação da gestão. Muito obrigado. Parabéns a você e toda a sua equipe aí, a família também. Alguma colocação? Não. Vamos curtir aqui o espetáculo, né? Nossa comemoração de 25 anos. Ok. Obrigado, obrigado. Paulinho, eu estou aqui com a Maria Helena de Godói. Ela é professora e orientadora técnica em educação do Conselho da FDG. Para você, qual é o papel de estar aqui, 25 anos da FDG, qual é o papel de estar nessa empresa incrível e orientar essa empresa? Pois é, é uma honra ter participado dessa trajetória longa, né? É um trabalho desafiador, porém gratificante, porque por meio desse trabalho a gente tem ajudado a transformar vidas. E o meu papel, especificamente, foi adaptar essa linguagem para a área educacional. Anteriormente, a metodologia falava de produto, cliente, era específica para empresas, indústrias, serviços gerais. E eu, como sou oriunda da área da educação, eu senti a necessidade de fazer essa adaptação. Foi uma mudança, então? Foi uma mudança que foi muito bem aceita. A partir daí, não houve mais nenhuma resistência. Por quê? Porque nós estamos falando de aluno, de professor, de práticas pedagógicas bem-sucedidas, de, enfim, do universo da educação. Muito obrigada. Paulinha, eu estou aqui com a doutora Filó. Ela é referência em saúde em Minas Gerais. E, doutora Filó, qual a importância da educação na saúde? Educação, ela é fundamental. Um povo que é educado será realmente um povo mais saudável, né? Em tudo, né? Então, se você começa do básico, né? Do básico, do básico. A pessoa que é educada desde a questão da higiene, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. A pessoa educada do ponto de vista nutricional, ela vai ter até um envelhecimento melhor. Então, a educação, ela abre tudo, né? Não só a parte física, mas como a saúde mental, né? A pessoa que sabe ler, a pessoa que sabe conhecer, a pessoa que... A educação, ela desponta, né? Ela descurtir no mundo que vai trazer uma consequência a nível de corpo e de vida, de qualidade de vida, isso é a nível indiscutível. Uma criança bem educada, né? Que ela... Quando a gente fala de bem educada, é educada em todo sentido, não só cultural, mas dos hábitos, da... Da rotina. Da rotina, da... De tudo, da questão cultural dela. Será uma criança, um adolescente, um adulto, um cidadão diferenciado. Muito obrigada, doutora. Bem, nosso secretário da Educação, o Igor. Salve, Igor. Igor Alvarenga. Não. Ô, Igor. Uma parceria salutar, né? Eu acho que... Do que independente do que a gente está vendo aqui hoje, o reconhecimento desses 25 anos, os aplausos, né? Esse trio hoje aqui, dando, coroando exatamente essa boa parceria com o Estado, né? Salutar, né? E quem ganha é o mineiro, não é isso? Quem ganha somos nós, mineiros, nossos estudantes, nossa rede. Uma parceria que já impacta mais de 300 mil estudantes. A FGD, ela está presente em quase 900 escolas. São 899 escolas que estão presentes, apoiando as ações pedagógicas, fazendo formação de professores e a satisfação dos servidores em serem acompanhados e participarem de todo esse trabalho junto à FGD é enorme. A todo local que eu vou de Minas Gerais, são só elogios. E os ecos, exatamente, dessa parceria vão muito além aí das montanhas, né? Os ecos vão além das montanhas, é, a nível Brasil, ajudando Minas a se destacar no cenário nacional como educação de qualidade. Então, ok, parabéns pelo seu trabalho e você hoje representando o nosso governador aí também, né? Exatamente, o nosso governador Zema não pôde vir, eu estou aqui representando. Bem representado. Prazer, saúde aí, saúde. Oito, você que entende de uma boa bolinha, sobretudo do tênis, você está vendo aqui uma boa parceria, o governo do Estado, exatamente com a FDG, jogando um bolão em prol da educação, né? Salve eles, né? O Paulo, a FDG é um motivo de orgulho pra todos nós, porque está alicerçando o Estado numa educação da melhor qualidade, qualidade reconhecida internacionalmente. Então, estou aqui com... É uma honra pra mim estar aqui, porque considero um privilégio participar desse aniversário dos 25 anos da FDG. Mesmo porque educação é uma base, de base o construtor entende, né? Olha, é a fundação mais necessária que nós temos, é a educação. Sem educação não temos mais nada, é só ilusões. Que prazer em revê-lo aí. Me convida lá para um basquete, não, basquete não, é o tênis, cara. Ora, será um prazer, é um privilégio. Me ensina, me ensina, professor. Abraço. Ô, Elida, educação é fundamental. Você sabe muito bem disso e aprendeu disso lá em João Pinheiro. Estou errada ou não? As bases da educação... A vida inteira, Paulinha. A gente aprende todos os dias, a vida inteira. E quando a gente vê essa gestão aí da FDG, é digno de aplausos. Você que conhece, o Helder conhece, todo mundo conhece, né? Parabéns. Parabéns, né? Super parabéns, né? Por todo o trabalho que eles fazem, por tudo que eles trazem para as pessoas. E por isso é a vida inteira. Educação é para a vida toda. E é fundamental, né? De João Pinheiro para o mundo! Marcos, a FDG está completando 25 anos hoje. Você viu nascer. Então, conta para a gente como que foi isso, essa trajetória toda. Eu falo vi nascer, eu estava até brincando, né? Mas, conheço bem a história, o professor Godói é uma história fenomenal. A Fundação de Desenvolvimento Gerencial foi que trouxe o PDCA para o Brasil. Toda a história de qualidade veio através deles, né? Então, eles implementaram todo o processo de qualidade no Brasil. Então, a FDG tem uma história fenomenal no Brasil inteiro. De ponta a ponta, tem uma história muito importante para o Brasil. Quanto mais eles conseguem, automaticamente vão, entre aspas, contaminando outras e trazendo todo esse legado de conhecimento e de aprimoramento. E, de fato, mudando a educação do Brasil. Ô, Ilfrido, você conhece de perto essa história, né? E, aplausos, né? 25 anos educando e com uma parceria com vocês aí. Então, vocês conhecem de perto a importância desse pilar aí, que é a educação para todos nós. Sem dúvida. Nós estamos muito felizes de estar participando junto com a FDG. Eles estão fazendo 25 anos. Nós conhecemos a FDG agora nessa reta final desses 25 anos. E eles nos apoiam, e muito bem apoiado, na melhoria da educação nas comunidades onde nós, Anglo American, temos as nossas operações. E tem sido um sucesso retumbante. Então, parabéns à FDG. Saúde sem educação não tem jeito. E a gente vê hoje uma boa escola aqui de educação, que nós estamos em Minas, e com ecos aí, obviamente, que passa pela saúde também, de uma forma ou de outra. É verdade? Parabéns também aí, essa bela trajetória aí da FDG, né? Sem dúvida. O que a FDG hoje significa, e você falou muito bem, Paulo, é saúde e educação caminham juntos. E ver uma trajetória de 25 anos com tanto sucesso e como bem colocado, com futuro, é muito gratificante. E o que nós esperamos é que a FDG sempre cumpra esse papel fundamental de educação e gestão. Precisamos cada vez mais, o mercado nos mostra de gestores qualificados. E a FDG, sem dúvida, faz parte desse pilar que sustenta a boa gestão empresarial em Minas Gerais. Ok. Muito obrigado. Parabéns aí pela performance da Unimed. Rodrigo, estamos vendo aqui uma trajetória bacana da FDG, né? 25 anos fazendo e acontecendo e educação na ordem do dia. Paulinho, para a gente, para o Instituto MRV, é uma satisfação enorme poder ajudar a fundação. São 25 anos de trabalho contribuindo para Minas Gerais. Então, para o Instituto MRV, é um orgulho enorme estar aqui presente, prestigiando essa festa maravilhosa. Nadir, você conhece essa história, esse filme aí. Bacana, né? Um bom exemplo aí para demais estados, embora seja um produto made em Minas Gerais, né? É, nós temos umas cabeças brilhantes em Minas, né? Aqui está uma delas. Eu acho que é importante, esse trabalho de educação é fundamental. O Brasil precisa disso, né? Nós temos um país que nós precisamos crescer demais a educação. O trabalho deles é maravilhoso. Trabalho de gestão, trabalho, né? Não tem muitas palavras. Nós temos que exportar isso, né? Ok. Muito obrigado aí. Obrigado. Sucesso para você lá. Prazer em revê-lo. Francisco Guerra, você conhece de perto essa trajetória da FDG. E por que que você, o que que você diria para o meu telespectador? Eu diria que eu sou empresário de 60 anos da Orgel e, na verdade, uma empresa só é transformada em uma das pessoas. Essas pessoas têm que ter treinamento e tem que ter especialmente o aspecto gerencial. O aspecto gerencial é fundamental para a transformação das pessoas. Naturalmente, uma empresa é necessária à sociedade, é preservar a sociedade, é ser bom para a sociedade, é ser fazer o treinamento das pessoas. Prazer em revê-lo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho